O crédito para a habitação própria permanente pressupõe que, neste caso, o titular desse imóvel o faça uso do mesmo para a sua habitação de família, ou seja, para a sua utilização normal como seria de princípio para o âmbito familiar. Uma habitação secundária é utilizada por norma pelos utilizadores como uma utilização ocasional, ou seja, de férias, por exemplo, para um fim de semana, sendo que é importante referir que não deve ser utilizada para fins de arrendamento, porque são enquadramentos completamente diferentes em termos de pressuposto.